Anny Caroline tem 27 anos. Só agora vai poder receber a tão esperada vacina contra a Covid-19. Eu tinha contraído a Covid, né? E a gente tem que esperar o tempo. Aí, posteriormente, eu não conseguia fazer o agendamento. Não ter a necessidade de agendar a vacinação foi uma mão na roda pra ela e pra muita gente que já começou a procurar os postos de saúde depois da mudança. Agora finalmente vai vacinar? Finalmente. O que não pode deixar é de vacinar, né? Em Goiânia, 160 mil pessoas que já poderiam ter tomado a vacina contra a Covid-19 ainda não foram imunizadas. Esse número preocupa a Secretaria Municipal de Saúde. E por isso, um projeto piloto, que começou nesta terça-feira, visa facilitar o acesso dos atrasadinhos ao imunizante. Principalmente a região da periferia, que não conseguiu fazer o agendamento. Nós estamos levando a vacina pra esse grupo e nós acreditamos que podemos, dessa forma, vacinar um número maior de pessoas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Goiânia é a primeira cidade a inserir a vacina contra a Covid-19 na rotina das unidades de saúde. A experiência até começou a ser feita em outros estados, mas em um momento onde havia a escassez de doses e por isso não foi pra frente. Aqui, na capital, são 50 pontos destinados à vacinação da primeira dose pra pessoas com mais de 18 anos de idade livre de agendamento. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Para aqueles que precisam tomar o reforço, idosos com mais de 70 anos, que receberam a segunda dose até o dia 28 de março, e imunossuprimidos com 50 anos ou mais, que tem mais de 28 dias de intervalo da última dose, podem se dirigir para um dos nove pontos pra pedestres ou no drive-thru do shopping Passeio das Águas, sem agendar. Adolescentes de 12 a 14 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas, além dos que têm entre 15 e 17 anos, podem comparecer em qualquer um dos oito pontos exclusivos para esse público. Mas atenção, nesse caso, é preciso fazer o agendamento pelo site ou aplicativo da Prefeitura. Quem ainda não tomou a segunda dose tem 15 postos à disposição. Hoje, são cerca de 60 mil pessoas na capital atrasadas. É importante essas pessoas fazerem a sua vacinação de segunda dose, que já estão aprazadas no seu cartão de vacina. A importância também do idoso, com seis meses após a sua segunda dose, fazer a sua terceira dose, para melhorar a efetividade da vacina, visto que nós temos observado um aumento do número de internações e óbitos na população acima de 70 anos aqui na capital. E para as pessoas que ainda não se vacinaram, principalmente pessoas que moram em áreas mais distantes do centro da capital, nós ampliamos a vacinação para todas as salas de vacina aqui no município, para a vacinação contra a Covid. Acessar uma dessas salas de vacina das 8 às 17 horas, para ter garantia da sua primeira dose, e assim a gente conseguir melhorar ainda mais a nossa cobertura vacinal. E assim a gente conseguir melhorar ainda mais a nossa cobertura vacina.